A CIDADE NO BRASIL Os clássicos são importantes porque, na verdade, para mim, são textos que guardam segredos. Tem lá qualquer coisa estranha que os faz manter vivos e atuantes e interessantes. E, na verdade, o texto é um desafio, mas, ao mesmo tempo, é também um texto de uma época que apresenta soluções que, hoje em dia, nós esquecemos completamente. A fé na nossa capacidade de perdoar, de nos aproximarmos aos outros, de sermos criativos, de transformar o mundo e não deixar de nos aprisionar numa espécie de barreira interior, de fechar-nos contra tudo e contra todos e contra nós mesmos. O próprio Cismundo diz que a minha principal batalha é vencer-me a mim próprio. que não deixa de ser uma coisa importante. Esta fé em que somos capazes de nos abrirmos aos outros, de aprendermos constantemente. Na verdade, o texto remete para imensas questões que fizemos sobre a paixão do corpo. Na verdade, estamos a falar de um tempo de grandes pintores, de grandes escritores, em que esta paixão do corpo era uma coisa incrível. E, por isso, na verdade, o que nós estamos a viver de quase que uma espécie... O texto é quase um objeto sensual, quase que um objeto, diríamos, quase que erótico até. Quando a vida nos corre bem e muitas vezes nós fizemos um sonho, é bom fazer teatro, é bom viver e acho que nós devíamos também pensar nessa coisa tão simples que é, é bom viver. E hoje em dia parece que perdemos essa questão, acho que é tão simples quanto isso, a vida é um sonho. Não, 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 não.